Vai uma panqueca aí? Uma panqueca totalmente diferente, já ensinei várias para vocês. Essa hoje, ela vai aveia, banana, vai leite de castanha. Então, isso aqui não tem nada de lactose. E se você também tiver intolerância a grúten, também pode usar. E muito fácil de fazer. Olha, aqui três bananas. Estou usando banana prata, mas você pode usar a banana nica, a banana que você quiser. A que eu tinha na mão, estou usando. Três bananas, ó. Picadas. Três ovos. Três ovos. Uma pitadinha de sal, assim, menos de meia colherinha de café de sal, só para dar uma quebradinha. Três colheres de sopa, eu estou usando adoçante, forno e fogão. Se você quiser usar açúcar, a critério de cada um. Três colheres de sopa de adoçante. Um pouquinho de canela, também é opcional. Se você gosta, coloca. Se você não gosta, mas eu acho que com a banana dá um gostinho, né? Um cheirinho, assim, muito agradável. Olha, eu vou colocar só a metade do meu leite de coco. Esse aqui é leite de castanha, tá? De castanha do Pará. Então, eu estou colocando, vou colocar a metade. Isso aqui tem duas xícaras e meia. Ó, vou colocar só a metade, ó. Porque a gente vai colocando conforme a necessidade. E aqui, duas xícaras. Se você quiser usar a mais grossa também, pode ser a veia, tá, gente? Mas eu vou usar aqui, ó. A mais fininha que eu tinha aqui. Não tem importância que o resultado depois dá na mesma, ó. Vou colocando aqui, ó. Para não espirrar. Aí, agora já dá para colocar, ó. Se precisar, eu coloco mais o leite. Vamos ver. Ô, essa tampa... Aí, deu. Olha, não precisa de mais leite, não. Ela tem que ficar mais ou menos nessa textura, ó. Ó. Tá vendo? Então, deixou. Esquentar a minha frigideira aqui. Ó. O fogo tá quente. Igual diz a minha amiga Isabel de Carvalho, a panqueca se começa pelo meio da frigideira, ó. Gente, que cheirinho mais gostoso, ó. Você vai fazendo assim do seu jeito, tá? Cada um faz do seu jeito, né? Olha, espero que vocês tenham gostado. Isso aí é uma alimentação maravilhosa. Você vai fazer um café da manhã, um noitinho da tarde. Super saudável para você, para a sua família. Tem baixa caloria e muito nutritivo. Tem alguma dúvida? Entre em contato com a gente. Liga 011-2950-2304. 011-2950-2304. Eu queria te convidar. Você conhece meu canal no YouTube? Entra lá. Canal André Rezende. Tem várias dicas lá para você e para a sua família. Rezende com R. Com S, tá? Um abraço a todos e até a próxima. Um abraço a todos e até a próxima.